Boa parte da sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de Teresina foi dedicada às contas da Prefeitura. As informações que chegaram aos vereadores dividiram o plenário. Este documento foi o motivo da mais nova polêmica envolvendo aliados e adversários do prefeito Firmino Filho aqui no plenário da Câmara Municipal de Teresina. Contém informações sobre a situação financeira da Prefeitura, encaminhadas pelo secretário municipal de Finanças, Admilson Lustosa. Um documento compreendido pela situação. Mas contestado pela bancada de oposição. Quando nós solicitamos o requerimento, nós pedimos que nos fosse dado a razão social, o CNPJ, a data de encerramento do contrato e o valor correspondente a cada contrato. O secretário de Finanças enviou a essa casa tão somente a razão social e o CNPJ. Então a Câmara Municipal de Teresina devolveu esse documento solicitando que seja atendido verdadeiramente o pleito conforme nós solicitamos. Não adianta a oposição estar batendo, estar no papel dela de estar rejeitando a documentação. Mas a documentação certa é os próprios credores que estão fazendo, foi eles que foram fazer. Mas veja bem, se o Firmino for pagar a conta do prefeito anterior, as contas do prefeito Helmando, as do Firmino dessa gestão iriam começar a pagar em abril, agora em abril. Coisa que não faz sentido. No mês de abril, o Firmino já está pagando o quarto mês da gestão dele. O presidente, Rodrigo Martins, decidiu interferir na polêmica, cobrando presença do secretário Admilson Lustosa para explicações aos vereadores na Câmara Municipal. Ele já encaminhou alguma parte, já na data de ontem, cerca de 10 processos bastante avalumados, mas no total são cerca de 400. E nós vamos reiterar essa solicitação. Também já ficou previamente agendada uma visita que foi deliberada em uma audiência de prestação de contas da Secretaria de Finanças na Câmara Municipal. Uma visita dele, bem como a equipe técnica da Prefeitura, somente para tratar sobre o programa Redívidas, aqui para o próximo dia 5 de maio, onde ele estará, melhor dizendo, dia 7 de maio, onde ele estará presente com toda a sua equipe. Obrigado. Obrigado.